Espera que ela goste, hein? Ainda, 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 a Pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade Com certeza Tá nesse lugar Alcanhecer é lindo Com flores festejando Mais um dia que vem vindo Onde a gente possa se deitar no campo Maravilha, alvo estupendo No campo de espada Onde está na tarde Toda sempre a vida Tá esperando o quarto Sem saber a hora de voltar Trouxe ar o corpo Quando você se ressurra Dentro de verdade de uma vida Sem respirar E você não vem comigo Arradício tem valor E vale um paraíso sem amor E você não vem comigo Tudo isso vai pintar O horizonte esperando o nosso O horizonte existe um lugar Unido e tranquilo Pra quem te chamar E você não vem comigo E você não vem comigo Arradício tem valor De ficar um paraíso sem amor E você não vem comigo Tudo isso vai pintar O horizonte tem valor E você não vem comigo 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 La 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 la...